Quem é eu Quem é ele? Pergunta aos homens, achando que me entenderão Vasculha o universo, pensando que me acharão Sabendo que eu só me revelo a quem eu quero Eu sou Deus, o legítimo e único autor da criação O universo é obra das minhas mãos Entre os homens sou digno de adoração Eu não necessito dar explicações Sou o responsável das minhas ações Eu nunca errei e nunca errarei Faço o que faço sobre todos, eu sou o rei Eu sou invencível, nem o inferno me venceu Quando nos primórdios um homem corrompeu Eu me levantei e entrei em ação E mostrei que o controle ainda está em minhas mãos Eu sou o todo poderoso, exaltado, venerado Pai, filho, espírito adorado Estrela da manhã, comandante supremo Mais rápido que a luz, inexplicável como o vento Eu ando sobre as nuvens e caminho sobre as águas Protejo a minha igreja sem precisar de muralha Nunca fui, sempre sou Não estou preso ao tempo, pois o tempo é o que dou Traço, faço, desfaço, pego em cima, ponho embaixo Exalto a quem quero e humilho, exaltado Eu sou, e ninguém é igual a mim Eu sou, sou o começo e o fim Ainda antes que houvesse dia, eu sou E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos Operando eu quem? Eu quero saber quem me impedirá Ah, sabem que eu sou? Eu sou o Senhor, vosso Deus O que fez do mar o caminho E nas águas impetuosas uma vereda O que fez com que os carros, os cavalos do Egito Com suas forças caíssem e nunca mais se levantassem Extintos, como o bavio se apagaram Eis que eu faço uma coisa nova E não se preocupe com aqueles que se levantaram E com seus carros, cavalos e lanças Sabe por quê? Porque com eles sabe o que eu faço? Queiro o ar que corta a lança Queimo os carros no fogo Pois eu vivo, eu vivo eternamente Passeio, passeio no meio dos crentes Cura, batizo, renovo, transformo E se estão perseguindo o faraó Eu acordo e mostro para o mundo E aqui duvidar Que quem controla tudo é o leão de Judá Queiro o ar que corta a lança Queimo os carros no fogo Pois eu vivo, eu vivo eternamente Passeio, passeio no meio dos crentes Cura, batizo, renovo, transformo E se estão perseguindo o faraó Eu acordo e mostro para o mundo E aqui duvidar Que quem controla tudo é o leão de Judá Todo poderoso, exaltado, venerado Pai, filho, espírito adorado Estrela da manhã, comandante supremo Mais rápido que a luz, inexplicável como o vento Eu ando sobre as nuvens e caminho sobre as águas Protejo a minha igreja sem precisar de muralha Eu nunca fui, eu sempre sou Mas tô preso ao tempo, pois o tempo eu tenho Traço, faço, despaço, pego em cima, ponho em margem Exalto a quem quero e humilho exaltado Eu sou, e ninguém é igual a mim Eu sou, sou o começo e o fim Eu sou o começo e o fim Sou o começo e o fim Sou o começo e o fim